Você vai conhecer agora o Centro de Treinamento do IPA em Carpina, o CETREINO. O local recebe pessoas do Brasil inteiro. Conheça o CETREINO agora na reportagem de Cláudio Gomes. A exuberância da natureza marca presença no Centro de Treinamento de Carpina. O visitante se impressiona com o aconchego do local. O capricho aqui é de seu José Milton e de sua equipe, que zela como se fosse a própria casa. É uma equação grande, né? Tudo limpinho, tudo higiênico, né? Porque a gente gosta do que faz. É verdade. Então, isso aqui são uma base de 6 mil metros de ala construída, que obturam agora 37 anos de bons serviços prestados ao Estado. É tanto que vêm estados, como da Paraíba, da Lagoas e do Rio Grande do Norte, que fazem treinamento aqui. Não só é gente de Pernambuco? Não, não. Vêm gente desse Estado fazer os seus treinamentos aqui do pessoal, passando uma semana, 15 dias, um mês, porque aqui tem a confiança e tem a credibilidade, não só da alimentação, como da segurança e do conforto e da higiene. Aqui também o senhor falou de alimentação, tem um refeitório, tem praticamente tudo, né? É, tem um refeitório com alimentação para 200, 250 pessoas, porque é rotativo, é na bandeja. Nós temos uma nutricionista, nós temos cozinheiras habilitadas para fazer qualquer tipo de comida. E até agora todos saem satisfeitos, tranquilos e contentes. Contente mesmo, porque o cartápio tem a orientação da nutricionista Edinar Azevedo. Ela avalia tudo antes de ser preparado. A nossa maior preocupação aqui no C-Trader é ao receber o visitante, poder oferecer a ele uma alimentação balanceada, segura em termos de boas práticas de alimentação, em todo o processo, desde a escolha dos alimentos que a gente utiliza, a questão da higienização e o processo de fabricação do produto. Aqui são realizados congressos, reuniões, grandes eventos que recebem pessoas de todo o país, até turistas e estrangeiros já aproveitaram o espaço do C-Treino. Criado em 1984, o objetivo é oferecer uma comodidade adequada para quem vai participar de treinamentos na região. O C-Treino fica localizado numa área de 16 hectares de terra no centro de Carpina. Só a área construída é de 4 mil metros quadrados. Aqui eles plantam de tudo, frutas, verduras e também tem até ervas medicinais. A horta com plantas medicinais é completa. Tem hortelã, erva doce, arfavaca, tudo encontrado por aqui. Além das frutas, olha aí a banana saindo da coeleta. Nos quatro cantos do centro tem acerola, laranja, pitanga, além, claro, das hortaliças. E algumas verduras, frutas, são plantadas aqui? Algumas são plantadas aqui. O couve, o coentro, o pimentão. Isso é uma preocupação sua também? Nossa, porque aqui é uma casa de agrônomo, né? Casa de agrônomo, técnico agríaco. Então eles vão lá embaixo e plantam o sogo, jirimum. Nós temos aqui um monte agora, nós temos aqui a pitanga, nós temos a acerola, nós temos a jaca, nós temos o cajá, que transforma em suco, né? Nós temos duas câmaras frias a zero grau, que conserva todo esse alimento. E eu percebi que é tudo verde. Isso também é uma preocupação sua de manter todo verdinho assim, né? Tudo verdinho, tudo aguado, tudo limpinho. É tanto que quando vêm aqui as moças, as mulheres da educação, saúde, elas sempre levam uma amostra de alguma flor. Sempre levam uma amostra de alguma flor. E eu cuido para elas não arrancarem. Peça primeiro, né? Por mês, passam em média no Cetreino cerca de 250 visitantes. A estrutura do espaço é completa. Tem auditório para 150 pessoas, sala para treinamento de até 60 pessoas. São 32 apartamentos climatizados, salão de jogos, refeitório. Tem até uma lavanderia própria. Além de uma área para prática esportiva e estacionamento com mais de 200 vagas. Tchau, tchau.